Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% Estamos aqui de volta com The Callisto Protocol Eu acredito que seja o episódio final Dado o fato de que a gente tá cada vez mais próximo da saída E assim, vamos ver se a gente consegue salvar a Nakamura, tadinha Cês viram que no episódio passado, nosso negócio foi muito tenso E eu espero muito que ela consiga se recuperar daquilo Enfim, lembrando que o seu like é de extrema importância Pro crescimento do canal, pro alcance também do vídeo Beleza? E vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar A gente tá bem municiado Conseguimos muito recurso no episódio passado Eu acho que as coisas estão caminhando pra algo positivo Vamos ver, ó Vamos vender aqui A gente tá com 600 contos Acho que eu não vou gastar nada por enquanto, não Como é que tá a munição aqui Mezanino M123 É, jovens Vamos ver como é que vai ser o negócio, né? Não, mas cuidado com esses monstrengos que não param um minuto De vir pra cima da gente Nossa, no episódio passado era uma chuva de bom Vai, ó Tô falando Acabei de falar Cabe, opa Enfermaria M105 Tá, vambora, né? Ué, essa parte aqui eu lembro dela, hein? Vocês lembram desse lugar no começo do jogo? Apesar de que deve ser outro lugar aqui, né? Acabar com esse bichinho aqui rapidinho Vamos nem perder tempo Ah, parece que tem um possível ali Deixa eu ver Laboratório de testes Firmaria Vai rolar pobremo aqui Olha quem é Olha só quem veio Um, duas cabeças lazarentas Olha só Sai fora Vixe, ele não tá correndo aqui Vai ter que sair fora Não pode não dar dano ele não Bora Ah, quase Quase Ai, que caramba Olha, ele não corre Será que dá pra pegar ele desse jeito Ah, era Brinca Isso que absurdo Não cansa de vir atrás da gente Velho Nossa, ele deu trabalho pra gente Nos episódios passados Um monte de vez É Vambora Ó, do lado direito Deixa eu ver aqui Aqui a gente não tem nada Por esse lado de cá Vixe, tinha muito lugar pra gente sair fora Bateria da Gar Ah, e vamos lá Nossa, eu tô doido Pra Pra Nakamura conseguir Perar disso Exame C E aqui é Ponto de controle de pesquisa Aqui que eu deixei aqui Né Ó, deu um checkpoint ali Vamos ver Ah, mano Mas de novo Todo baú que a gente tá abrindo Tá tendo esse bicho, velho Caramba Eles não cansa, cara E aí Olha isso aqui O negócio tá sinistro Inventário cheio Pera aí Vai dar um jeito nisso aí agora Eu achava que se a gente usasse no menu Era mais rápido Né E não é não Ele faz a mesma O mesmo processo De usar fora Ah, beleza Vamos continuar Como é que tá aqui De armamento Ah, não quebra Vambora, né Tomara que a gente não lidar com outro bicho De duas cabeças Nossa, ele tá pegando nosso pé Esse bicho, hein Tomara, no coração da prisão A gente não tem espaço pra recurso Experimentando com os prisões Figuras Exatamente Exatamente Que doideira, cara Exatamente Exatamente Ah, que doideira, cara Eu disse Eu disse, o que você está fazendo? É só um inhibitor Para diminuir a infecção Você disse que você pode curar ela Eu posso Com a sua ajuda Você tem que confiar em mim Você está perdendo tempo E ela não tem muito Ok, tudo bem Do o que você quer saber Ok, tudo vai se tornando Tudo vai se tornando Tudo vai se tornando Agora, por que você começar Por que você vai me dizer sobre isso Você viu a gravidade Você sabe o que aconteceu Na Europa Eu não tenho ideia O que aconteceu Na Europa Eu não estava lá Quando o ataque aconteceu Não Mas ela estava Você está Você está certeza Você realmente quer Sim Você quer Você quer O que você fez para mim? Eu te deu o que você queria A cursa de conhecimento O seu corpo Está ligado com ela Agora Ou pelo menos O seu corpo vai ser Quando o ataque está completo A data não vai transferir Em brevemente Mas ela lembrança Vai ter as minhas E te dar as respostas Que você procura Ok Só me diga Como podemos curar ela Você pode usar isso Para sintetizar um antedote Mas você precisa Extratar uma sâmple Deu o alvo Isso é o que? O objetivo Deu o alvo Isso é o maldito É um protocolo ridículo O protocolo ridículo Durante o início O ataque O colonista Known como Subject Zero Demonstratou uma habilidade Unique habilidade Para sintetizar O biofiche Para controlar Sim Eu ouvi Em gravar Algo sobre Bigger Stronger O próximo fase De evolução humana Infelizmente Ele foi morto Durante o arco Sterilização E agora O coronista Replicar as condições Do original Outbreak Esperando Recrear Subjet Zero Como Subjet Alpha Por... Releasing o virus Do prison? As ele diria Ele diria Evolution Não acontece no lab Isso acontece no wild Mas como ele pode fazer isso? Não há como ele pode Aparar isso Ele não está Aparar Ele não está Aparar Ele é parte de uma grupo Dating É você É você O que aconteceu? Onde estou? É você O que aconteceu? Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vamos lá Como você se sente? Como algo Está dentro da minha cabeça Estou tentando levar É, que doideira Aqui não dá para usar A gente está com muita munição Acho que eu não vou Se build impressora Conversor de energia Acho que eu não vou Ficar pegando isso aqui não Porque a gente está Com umas coisas mais valiosas No menu Legal Acho que a gente pode ir embora Hum... Caras O que é isso? Mano, é o Max Como assim? Cara, que louco, velho Elevator está em frente Deve nos levar Para a torre Mano, é o Max Vocês lembram do Max? O Max é o parceiro dele Da nave dele Que estava do lado dele E aí, Dani, está tudo bem? Melhorando? Suave? Ai, ai, ai Então, o que aconteceu lá? A última coisa que eu lembro É aqueles robôs Que nos pôr Maler está nos ajudando A cura E você confia em ela? É um escolha Sim Tá, beleza A gente não pode ficar Escolhendo muita coisa não, né Vamos Olha que da hora, velho Lugar louco O que é tudo isso? Isso é definitivamente não o UJC Então quem é isso? O que é isso aqui? Caramba, que doideira, hein Bora Eita O que é isso aqui? Dani? Sim, mano Dani, onde você está? E aí E aí E aí Desculpe, eu não sei o que disse. Eu vi a verdade de vocês. Eu pensei que você foi testado por um de nossos labos. Eu tento fazer o testemunho, mas eu vou fazer o testemunho. Cara, que doideiro, hein? Tá, isso aqui é tudo o que aconteceu na Europa, então. E aí? Mac! Deixa eu ir! Olha aí! Olha aí! O que você está falando? Você... 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 O que você tem aqui? O que nós temos aqui... É nada de nosso negócio. Mas, vamos lá. O que é o trabalho? O que eu quero fazer isso? O que é o nosso problema? Lili! Não, 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 não! Não! Desculpe. Eu tento proteger você. Você não merece isso. Você não merece isso. Você não era um ataque terrorista. Eles diretriaram o vídeo para cobrar o que eles estavam planejando testar em Black Iron. E a carga que nós transportamos jogou uma parte em ambos. Eu poderia ter parado isso. Mas eu não. Você fez a escolha errada. Agora, como você vai fazer isso? Agora sim. Nossa, que... Que foda, hein? O que está acontecendo com você? Eu? Venha. Eu não posso. Sim, você pode. Estamos quase lá. Não! Eu posso sentir isso. Eu ouço isso... na minha cabeça. Ok. Não posso sentir isso na minha cabeça. Ela falou que... Estou aqui. Eu vou voltar quando eu tiver a cura. Eu posso cuidar de mim. Ok. Eu posso pagar pelo que ele fez. Faz ele pagar pelo que fez. Olha o tamanho dessa estrutura, velho. É a Black Iron. A escolha é a sua. O que é a sua. O que é que a gente pode comprar? 2 ou 300. O que é que a gente pode comprar? O que é que a gente pode comprar? Melhor essa habilidade... Melhor essa habilidade... Chegando. Que... Feliz dia de noite. Melhoria de pente. Em progresso. Ciclo completo. UGZ Printed. A qualidade mais alta. Pronto. Tá. O que temos aqui? Deixa eu só ver uma coisinha. Pra gente ir preparado. Na questão de munição. Essa pistola normal também. A gente não usa né velho. Ah. Legal. Deixa eu ver aqui. Bala de minha tranca. Munição de Arm Scan. Nossa gente não tem munição de... Escopeta de choque mano. Vamos comprar velho. Escopeta de choque é... Maravilhosa. Eu acho que cada pacote que a gente compra... Tem 4 munição né. Ciclo completo. O usuário assume todas as viabilidades... Para o uso deste print. Príncipe terminado. Vamos gastar mano. Por favor operate responsivamente. Ciclo completo. O usuário assume todas as viabilidades... Para o uso deste print. Príncipe terminado. Príncipe terminado. Príncipe terminado. Príncipe terminado. Príncipe terminado. Quanto que a gente tem de grana. Error. Opção não disponível. Ah, não dá para comprar mais. Eu acho que a gente está sem espaço. Eu acho que... As... As munições que a gente não consegue fazer... É as munições que já tá cheia. Príncipe terminado. Príncipe terminado. Tá, eu acho que a gente agora tá municiado, hein Rapaz, vou deixar as armas preparadas aqui Munição de armor skunk Saúde cheio Pistola tática Legal Tá tudo cheio Se eu soubesse eu não tinha nem gastado grana ali Olha o tanto de item Olha o tanto de explosivo Opa Deixa eu ver uma coisa Não vou nem tentar abrir essa caixa porque a gente não tem espaço Olha, mais caixa aqui Mais item aqui Muita coisa Olha aí Onde que a gente vai Deixa eu ver Ah, é aqui Your methods are rash You risk too much O maior risco está em failing to act Especially quando a commonality Is finally within our grasp And Right on time Ele se aproxima, o Soviver. O Soviver, o Soviver é solitário. O Soviver é solitário. O Soviver é solitário. Onde está a Alpha? Apenas dê-me a antedote. Eu não vou deixar ela morrer. Você é amigo. Eu estou assistindo você. Você e seu chamado amigo. Você não é o inimigo que você é. Você tem provado que você vai fazer apenas qualquer coisa para garantir sua própria vida. O Soviver é solitário. O Soviver é solitário. E o que é você? Você assiste as pessoas morrem para divertir? Isso é o protocolo? Não. Você está errado, Sr. Lee. O protocolo não é sobre a morte. É sobre a vida. Nosso futuro está lá. Nosso destino. Mas nós não construímos para a vida em espaço. Essa espécie frágilha nos mantém. Nós temos que evoluir. Nós temos que sobreviver. E agora vocês vão ver todos porquê. Provação de que meus métodos são valer o risco. Final contato para determinar a verdadeira sobreviver. O meu Alpha. Humanidade. Ou a minha Alpha. Esse é o tal do Alpha. Bem... 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 5... 2... 1... 1... Um... 1... 2... 2... 2... 2- 3... É, não deu, né? Tentei desviar o máximo ali, mas não deu. A parada aqui é... Com ele é paciência. Olha aí. Olha, eu tô desviando. Parece que o cara... Pera aí. Ah! Ele tá mudando o moveset dele. Vamos ficar esperto. Tô desviando certinho, galera. Certinho. O cara tá conseguindo me acertar, hein? E aí? Tchau! 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 O que é isso? Ele fica me espremendo na farinha de lá, velho. Eu não sei se você quiser, seu amor. O que é isso? E aí, cara... Eu quero te salvar agora! Eu não sei o que aconteceu essa vez! Eu peguei você! Eu peguei você! Eu te disse! O que está acontecendo comigo? Eu peguei você! Oh meu Deus! O que? Tem sempre... um braço! Um braço! Um braço! Um braço! A demora pra usar aí Tem hora demais, velho Cara, uma coisa que eles deveriam melhorar muito nesse jogo é o uso de item O cara tem que agachar pra usar a seringa, ele não pode usar a seringa em pé Ele tem que usar agachado Aí, bola demais Lá vamos nós, né galera Vai, pula Mano, ele corre ainda Cê tá doido Ele deve pegar Como é que eu vou fazer com isso aqui? É impossível, irmão Isso é louco Não, não, não Tem hora que eu fico meio assim de usar a vida, velho Olha lá, vai agachar Vai aplicar Demora demais Corri, mano Olha isso aqui Tem jeito, não Vou precisar usar a vida aqui, eu tô fudido, filho Eu vou ter que dar um jeito de rodear o cenário aí E a gente achar a vida naquele balbo azul Já sei de tudo Já sei de tudo, se esquece, irmão Esquece Vou jogar uma coisa aqui Como a gente achou? Como mais você acha que há? Não é nenhum Mostrar à vida Não é nenhum Está errada Isso é um�win Não é muito É um Não, 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 não. Oh... 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 Oh! Oh... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Danny. Tchau. 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 Eu não sei o que você está fazendo! Eu não consegui, mas eu faço agora! Eu posso continuar com o que eu fiz! O que você está falando? Desculpe... ... por tudo. Eu perguntei aqui. Não faça isso! Jacob! 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 Eu perguntei aqui. Ele aprendeu mais sobre mim... ... e eu aprendi mais sobre ele. No caos do momento... Eu não percebi que ele me entregou o que eu estava procurando por todo o tempo... ... e perguntei a vida para que eu pudesse expor a verdade. Ele está tentando fazer o dolor que ele causou? Ou apenas... ... procurando algum tipo de destruição? ... e perguntei... ... e perguntei a vida. Ou seja, eu espero que ele tenha encontrado um pouco de paz. ... mas eu vou precisar de sua ajuda. Mas eu vou precisar de sua ajuda. Muito bom mesmo. Caras... Mais uma jornada que a gente termina aqui no SPL Gameplay. Estou muito... Estou feliz demais, né? Bastante feliz por compartilhar mais uma história com vocês e... ... uma coisa que... ... deixa extremamente claro é uma continuação. Uma suposta continuação, né? A Dra. Meller falou que... ... pode ser que tenha alguma saída ainda, né? Enfim... ... eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostou, o like continua sendo fortalecedor demais para o crescimento do canal. E o que eu achei de The Callisto Protocol? Jogabilidade... ... muito boa. Muito boa mesmo. Narrativa... ... muito boa. Daora demais. Visual do jogo é excelente. Né? O nível de gore do jogo é extraordinário. É... Inclusive eu acho que... ... é o melhor nível de gore que eu tenho visto aí nos últimos anos. Tá? É... ... esse nível de gore que a gente tem visto nesse jogo aqui... ... é muito semelhante àquelas experiências que a gente tinha no PlayStation 2. Né? Silent Hill 4. The Room. Ou coisas desse tipo. Cara, eu achei muito daora. Uma coisa que eu podia... Assim, uma coisa que... ... se eu pudesse eu melhorava... ... é algumas funcionalidades na hora de usar vida. Aquela enrolação do personagem agachar para usar vida. Né? É... O menu de inventário eu acho que poderia ser mais intuitivo... ... sobre a gente poder aumentar mais o menu de inventário. A gente deixou muita coisa para trás pelo fato de não ter espaço. Né? Para o personagem. E assim... O nível de dificuldade desse jogo aqui também é muito desafiador também. Enfim... Eu achei ele muito, muito bom mesmo. Tá? Enfim... Esse é Decalisto Protocol. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem quiser assistir... ... a gameplay completa... ... toda essa história que a gente vivenciou... ... lá no... ... no... ... no Pure Play. Né? Eu vou deixar disponível lá... ... sem comentários... ... sem facecam... ... para vocês acompanhar essa jornada mais de perto. E sem nenhum áudio, né? Sem nenhum comentário meu. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou... 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 E até a próxima jornada.